FESTA NICEL NIP LEGO NICEL NIP LEGO MAIOR NICEL NIP O GRANDE REI LEGO NICEL NIP É REALMENTE GRANDE! CABEÇA! Hum, tem gosto de cereja! Minha vez! CABEÇA! DOIS, TRÊS! DESCULPE! TWISTLER! ROBÔ! WINSK, WINSK! AI! RARIBUNICAL NIP CABEÇA! TÁ DERRAMANDO TUDO! EU NÃO CONSEGUI A COMER NEDO! SABOR MANGA! EU BEBI PELO NARIS! UM, DOIS, TRÊS! HAHAHAHA! DA PRA SUA PELE! POWERAGE! BOMBA NICEL NIP BOMBA SUPER HAND NICEL NIP UAU! É GRANDE DEMAIS! NICEL NIP COMENDO RAPIDO! AGORA! EU VOU GANHAR! EU GANHEI! DESSAFIO! É! É! Que cheiro é isso! Oh, cheira muito ruim! Colher Piceli! Vermelho! Amarelo! Sabor limão! É difícil de mastigar! Goma com forma de óleo! Oh, acedo! Oh, sabor de cereja! Corra azul! Oh, sabe como remédio! Lego Niggle Nip! Pedra, papel, tesoura! Um sucesso! Púrpura! É só água! Azul! Powerade! Verde! Dois, três! Ameija verde! É uma mordida! Perfume Niggle Nip! Saúde! Oh, tão gostoso! Tão duro! Não! Coca-Cola, Nickel Nip! Tchau, tchau! Tchau, tchau!